Olha ali galerinha, olha o que que tem de novidade, olê O novo Starbell Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue tirar ali Vai ter que apagar uma travinha aqui, né Pra tirar ele dali, que ele tá bem prensado Não sei se é ele que tá rasgado, mas vamos lá, vamos ver Vou tentar, tá muito prensado Esse bicho é pesado, que só Mas vamos ver, se eu conseguir tirar ele dali Às vezes dá sorte de conseguir tirar Fazer um meio de agornal aqui sim, ó Esperar travar, né Mas não sei não, hein Não sei se ele vem não Vamos aguardar, né Deixa eu pegar uma notinha maior aqui, galera Vamos ver se a gente consegue Se eu ficar jogando aqui notas grandes É melhor que eu jogar as notinhas de dois E desperdiçado em as notinhas Tão suadas que ele nunca tem Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai puxando Não passa garra, né Será que ela está rasgada? Isso, aí não Se for ele que tem estragado, não compensa É, tá prensado Eu não sei se vai sair dali não, viu Aí pra sair Eu não sei se tá pra quase travar Eu tinha que tirar esse branco dali também Vamos ver se vai direto no corquinho dele ali É, ele até que vai Mas aí pra dar uma travinha no branco não compensa Vamos lá jogar mais uma notinha de dez aqui Vou descer direto no corpo Pra gente ver se a gente vai desenterrer nele antes que ele atrasse É, não sei não Tá muito prensado o repositor Jogou umas cinquenta vezes em cima do jogo É, tá quase pra travar, tá quase pra travar, galerinha Tá, vamos lá, vamos lá Ih, não sei não, hein Eu tô achando que ele tá rasgado, hein, menino Vamos ver Achei que é A idade aqui não tá muito boa, não, hein Tá com a sua travão, galerinha Olha só, galerinha Será que é nosso? Será? Olha, tu achando que ele tá rasgado, menino Ah, que pedra, hein Tá encaixozinho perfeito ali na Olha, na cabecinha dele ali Eu vou fazer o seguinte Eu ia jogar a notinha de dois Vamos jogar a notinha de dez Perfeito Depois eu vou pegar, tentar pegar esse macaco Lequinho No pé, o outro macaco tá aqui, o cinza Ó, jogar parado Jogar sem nada, ó Olha, que encaixa perfeito, hein Olha lá, galerinha Olha lá, galerinha Olha lá, galerinha Ahá, galerinha Tem que ser lá no gogózinho dele Lá na perninha não vai Tem que ser na cabeça dele Mas acho que ele tá aqui, não sei não Olha lá, o que tu consegui fazer, menino? Olha lá, o que tu consegui fazer, menino? É só impossível, é só missão impossível Vamos jogar a minha lá de novo Ih, rapaz, ficou deitado Acho que é mais fácil eu tentar no branquinho ali, ó Eita lasqueira, pera aí, galerinha Vamos lá, vamos jogar a notinha de dois agora Deixa eu ver Vou pegar o meu mais um, é O meu não quer aceitar mesmo, não Aceitou Deixa eu puxar esse branco pra cá Aham, menino Foi, mortou, velho Ih, não, é Aí, não, é, galerinha Deixa eu lá, minha câmera também tá trabalhando aqui, ó Aê 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 Vamos lá jogar essa macaca aqui também Deixa eu ver se ele vem Vou tentar mais uma vez nele aqui, galera Olha que encaixa perfeito, menino Nossa senhora, só mais um aí Vamos ver Deixa eu cantar nesse bichinho verde aqui Deixa eu ver se ele vem sem Sem coisa Vamos lá O caixão debaixo dele ali, ó Ah, não encaixou de nada. Só mais uma nesse mercado aqui. E pronto, é isso. Pegar, pegou. Não pegar, não pegou. Vamos lá. Passou a garotinha ali, ó. Olha lá que caiu sem medo. Esquece, galerinha. Vamos lá, pegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa camiseta estava furando, mas a gente teve que tirar que estava em cima com o starter. Não foi, rapaz. Acabei jogando uma nota de surro, acabei esquecendo, viu? Bom, esse é o Bobo Star. Galerinha, depois eu ligo aí pra vocês que é de filha, né? Depois eu ligo aí pra vocês no canal. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like e compartilha. Até a próxima, mano. Esse é o Bobo, hein?